Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lio Deglan Ferreira e hoje você irá aprender a como ocultar, ou seja, esconder aí o seu WhatsApp de modo que as outras pessoas não achem quando elas pegarem o seu celular. Bom, primeiro você vai ter que instalar o aplicativo iOS Launcher, que é esse aqui. Daí você vai lá na Play Store, pesquisa por ele, instala e agora a gente vai entrar no aplicativo. Agora a gente vai em Durante o uso do app, Permitir, Permitir novamente. Daí a gente aperta aqui para voltar. Quando a gente aperta para voltar, ele pergunta qual dos dois a gente quer. Então você seleciona o iOS Launcher e vai em Sempre. Aí volta aqui para a sua tela inicial, clica em Entendi. Agora a gente vai entrar no aplicativo, né? Clica aí no aplicativo, vai em Apps Ocultos. E você vai procurar pelo WhatsApp. Então, encontrar o WhatsApp. Aqui no finalzinho, aí clica nesse mais ao lado. E ele vai lá para cima, ó. Já está oculto aí quando você voltar para a sua tela inicial. Pode procurar aí que você não vai encontrar. Aí para você colocar ele de novo na tela inicial, é só entrar novamente no aplicativo, ir aqui em Apps Ocultos. E apertar no menos ao lado do WhatsApp lá em cima, que ele já volta para a sua tela inicial. Vejam só. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Esperamos que você tenha curtido. Se gostou, coloca aqui nos comentários. Também deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. para ficar por dentro das próximas dicas. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.